Vamos dar uma olhada aqui. Derrubaram o ex no Brasil. Sabe quais outros países também censuraram a rede social? China, Rússia, Irã, Venezuela e Coreia do Norte. No vídeo de hoje eu vou dar... Só as democracias relativas e pujantes. Para um resumo dos fatos ocorridos, vou expor esse show de totalitarismo e mostrar como nós caminhamos sim para o socialismo. Sistema esse em que o Estado controla todas as coisas. E, gente, eu sei que até o meu canal põe o risco de ser censurado ou ter o seu engajamento prejudicado. Então, uma forma de a gente drivlar essa situação é você se inscrever no canal. Mostil? É, isso aí vai de greve. O Zine largou que os social mídias perderam o emprego, exatamente. Deixar a sua curtida e também compartilhar este vídeo. Mas, então agora, dado o devido recado, vamos então para o roteiro do vídeo. Aqui é a ordem dos fatos. Tudo começou. O PT postou no X e agora? E agora? Não, mas era post programado. Aí eles não têm culpa. Eu estou com 2.600 posts programados no próximo ano e meio. Então, eu não tenho culpa. Porque já está tudo programado. O STF marcando o Elon Musk no X, pedindo para eleger um representante legal no Brasil em até 24 horas. Quando a gente acha que já viu de tudo nesse país, Alexandre de Moraes decide colocar um dos maiores empresários do mundo contra a parede. E por que o STF pediu um representante legal no Brasil? Justamente porque o Elon Musk tinha decidido fechar o escritório do antigo Twitter no Brasil após desobedecer algumas ordens de censura do Alexandre de Moraes. Agora, a pior parte, a parte mais nojenta, são os jornalistas da Rede Globo. Vamos dar uma olhada aqui no que eles falaram apoiando esse tipo de decisão. Na verdade, eu não sei o que é pior. Se é a Globo ou se é quem assiste o Globo. Porque considerando que o QI do brasileiro é um dos piores QIs do mundo, dos mais baixos do mundo, e o brasileiro médio é burro, até isso explica muita coisa, mas... Eu gosto bastante quando ela fala essas paradas. O brasileiro médio é burro. Até burro, que nem diz o Tiff do Xbox Mil Graus lá, do Tiff Z17. Até burro! Até burro! Mas veja aqui o que os jornalistas aqui da Globo falaram. E tem gente que assiste aqui essa merda. Conflito entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, que pode ter consequências inéditas, sem precedentes, por exemplo, o cancelamento do funcionamento da rede, uma medida radical e drástica, não sei se vai por aí, mas se acontecer, é algo que terá repercussão internacional. Por que o cara deu essa fugada? Se vai por aí, mas se acontecer, é algo que terá repercussão internacional, e acho que o mundo... O cara tá com tecido adiposo em excesso, o cara tá com... Porra, cara, parece eu quando eu somo as escadas aqui de casa, a rinite. O que acontecer, é algo que terá repercussão internacional, e acho que o mundo precisa encarar... O cara pegou ar, né, pra dar a lacrada nele. ...de frente aos problemas decorrentes do que eu falei aqui. Tá muito livre, leve e solto. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Olha, olha aí, cara. Que rede tóxica não pode ser lucrativa nesse nível, pela toxicidade que tem. Ah, mas a Globo reportar a morte o dia inteiro, pode, né? A Globo quase sai sangue da televisão quando tu liga, e pode. Veja esse bebê sendo atropelado. Veja essa mãe e esse bebê sendo atropelados e voando por mais de 35 metros. Cenas fortes, cuidado, cenas fortes. Vamos voçar só três vezes de vários ângulos e com slow motion. Cuidado, tá? Cuidado. Pera lá. Veja bem, entenda. E outra coisa, você toca no ponto importante que é esse do algoritmo. Não só ele te sugere pessoas ou, enfim, postagens... Quando eu instalei a porra do X, eu tava ao vivo aqui em live, e o primeiro filho da puta que apareceu pra mim lá foi o Lula. Foi o Lula. Foi o primeiro filho da puta. Foi Elon Musk, e aí Lula, eu estava ao vivo aqui. Ah, não. O algoritmo, ele indica, né? Ele indica pra te seguir o Hitler, o Himmler, o Goebbels, o Stalin. Não. Não. Porra. Caralho. Conteúdo que você não quer lidar, com os quais você não quer lidar. Como, Trigueira, eu fico pensando isso. Os ataques... Porque, assim, todo mundo está sujeito à crítica se você trabalha com o público. Isso é uma coisa. O que acontece na rede social não tem nada a ver com crítica. É ataque, é agressão... É... Cara, é agressão... Como assim é agressão, cara? Sabe o que é agressão, cara? É tu levar uma cotovelada na nuca. É repórter da Rede Globo tomar um soco na teta quando o Maduro veio pro Brasil, cara. E essa rede maldita, e essa emissora do satanás, do demônio, fica quietinho. Foi um soco na teta democrático. Foi só um soquinho na teta. Ah! Na nuca da repórter. Tá ligado? Ah, não. Aí, veja bem. Aí, entenda. Aí, o que acontece? Um comentário mais pesado em cima de você ou um soco na teta? Porra! Bando de filho da puta! Até abaixo da linha da cintura eu fico pensando... Anônimo mandou cinco reais. Fala, André. Não sei se já viu ou reagiu a briga que teve ontem no podcast. Entre Três Oitão e El Gengiva quase saíram na mão. Eu vi. Eu vi. A gente viu ao vivo aqui. Ao vivo não. A gente viu quando tem o seu corte. As pessoas teriam o coragem de reproduzir esse tipo de comportamento, de comentário, se encontrasse com você em público. Isso não acontece. Então, assim, eles usam também essa rede social tóxica, essa turma radical. Mas por que vocês não saem, então, da rede social tóxica? Se as palavras agridem a tua parede uterina, você tem que sair da rede social. Sai da porra da rede social, caralho! Como escudo. Porque são covardes, né? Essa é a minha opinião. São covardes que... Não, a Globo não é covarde, pessoal. Quando eles filmam pessoas levando multas de mais de 30 mil durante a pandemia, quando o cara tava simplesmente cortando um cabelo pra ganhar 7 reais. A Globo não é covarde quando filma a tiazinha que tava saindo na rua vendendo pastel pra tentar botar o ganha-pão dentro de casa e o fiscal pegando, aprendendo os pastéis dela e dando multa de 7, 8 mil pra tiazinha, a tiazinha caindo no choro. A Rede Globo não é covarde quando faz esse tipo de merda, né? Bando de filho da puta! Bando de filho da puta! Se escondem atrás ali de 140 caracteres, não sei mais quantos são, mas pra atacar... Ah, eu nem sei quantos são. Eu aposto a minha alma, eu entrego a minha alma pra Beuzebu, pra Bafomé, pro Satanás, o Deus das Trevas. Se essa mina não fica o dia inteiro scrollando aquela merda de rede social. Eu nem sei quantos caracteres é. Porra! Bando de lixo, cara. Que coisa... Nossa, que nojo, cara. Não é possível que um cara desse fale uma merda dessa, gente. Quer dizer, ele tá falando que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, que a rede é muito tóxica. Ai, é muito opressor. A gente tem que mostrar pro mundo como nós controlamos, como o Estado controla a opressão, a toxicidade das pessoas. É uma arrogância, é uma justificativa pra dar poder ao Estado que esses esquerdistas... Mas eu entendo esses esquerdistas, cara. Eles estão lá vendo toda a audiência deles caindo, os patrocinadores deles sumindo, as pessoas, eles saem na rua, as pessoas gritam pra eles globo lixo, gritam pra eles que eles são bandidos, que eles são as piores pessoas na face da Terra. E ai, quando tem a mínima possibilidade desses caras dar o troco, atacar de volta, eles fazem esse tipo de merda. Porque o ganha-pão deles, a sobrevivência desses parasitas, está entre vocês. Morangotangos com sanguíneos que ainda sintonizam o canal dessa porra dessa emissora. Que os esquerdistas nojentos têm, eles sempre acham uma desculpinha pra dar poder pro Estado. Por isso que eu falo, o Comuna gosta de Estado. Ele gosta de ser a cadelinha do Estado, a putinha do Estado. Fora que assim, com que propriedade um lixo, um merda, um bosta desse fala isso, entendeu? Quer dizer, então o objetivo da rede é só agressão? Gente, eu uso o X principalmente pra me informar, os benefícios que tem são muito maiores do que os supostos malefícios da rede. Sim, cara, volta e meia eu entro no X e tem o cartel mexicano, amarrou um cara numa árvore e cortou o cara da cintura pra baixo com uma AK-47. Às vezes eu tenho que ver esse tipo de coisa. Mas é o mal necessário. Porra. Controlando a liberdade de expressão que você alcança algum tipo de desenvolvimento. Mas vamos olhar, né? Tinha que esse imbecil aqui, e antes que venha aí uns cagadores de regra falar Ai não, mas você tem que respeitar a opinião. Olha, eu não respeito. Se eu não concordo, é precisamente porque eu não respeito alguém que defende o sistema autoritário. Alguém que gosta do Estado controlando todas as coisas. Não, vamos lá. O fato dele te colocar conteúdos que você não quer lidar é só você mutar. Você até então, né? Tinha essa liberdade de mutar, de não querer ver. Agora a gente tem que excluir toda a rede social por causa disso. Você vê que... Gente, ele sempre, o esquerdista, ele sempre encontra uma justificativa pra aumentar o poder do Estado, né? Cara, por isso que eu tenho nojo de esquerdista. Eu tenho nojo. Gente, mas é óbvio. Caraca. Também, cara. Eu também. Eu vejo o esquerdista, cara. Eu já falei pra vocês. Eu já liguei o modo full. Eu liguei o modo full. Eu não quero ser visto com o esquerdista. Eu não quero contratar esquerdista. Eu não quero ser esquerdista. Contratar que eu digo se eu precisar fazer algum serviço na minha casa. Porque contratar pessoas eu nunca mais vou contratar ninguém. Nem de esquerda, nem de direita, nem de lugar nenhum. Cara, eu não quero. Eu não quero ser visto. Eu não quero ser amigo. Eu não quero... Cara, eu deixei de ir em reunião de família. Eu não fui no aniversário do meu pai, filho da puta. Se você se expor na internet, vai ter gente atacando. Só que não é o papaizinho Estado que vai te proteger disso. Vai sim, manda. Os benefícios da livre circulação de informação e da descentralização da informação são muito maiores do que meia dúzia de dizer ninguém criticando. Mas sempre tem que achar uma justificativa pra justificar ali, né? Pra pagar pau pro que o governo tá fazendo, pro que o Estado tá fazendo, o poder estatal. Isso aqui é foda, né? Tipo assim, isso que ela tá falando é fantástico, né? Porque o esquerdista, o doente mental, ele precisa ficar procurando argumentos. Quando o Bolsonaro fazia merda, ela chegava aqui e criticava. Falava, ó, fez merda, fez cocô, entendeu? O esquerdista, não, ele é uma doença mental. O Estado faz uma merda gigantesca e ele precisa achar... Não, mas é porque era muito tóxico. Irmão, vocês estão prestes a perder o emprego por causa disso. Ah, André, mas eu não trabalho com social media, mas eu não trabalho com isso. Tem nada a ver comigo, André. Por que que eu vou perder meu emprego? Por que que eu vou perder meu emprego se não tem nada a ver comigo? É, irmão, aí daqui a pouco a tua empresa que tu nem sabe, tá anunciando no X, tá fazendo posts, tá gerando riqueza, tá entrando pedidos por causa dos anúncios que eles estão fazendo no X e agora não tem mais. E se não tem mais aquela demanda toda, talvez eles não precisem mais que você trabalhe lá. Daqui a pouco você que não faz nem ideia, que você que nunca criou uma conta no X, pode estar perdendo seu emprego por causa dessa merda, filho da puta. Não, 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 não. Eu tenho um vídeo aqui no canal da Kamala Harris, que é uma esquerdista, é nível PSOL. É nojento. Ela tá falando que é o PSOL americano nesse vídeo aqui. E ela também defende, ela acha que as redes sociais precisam ser controladas, é nesse nível, tá? Então assim, até o momento... Você tem noção que a esquerda quer controlar as redes sociais, quer que as redes sociais sejam banidas e controladas e tal. Eu não tô aqui, a direita é o completo oposto? E a direita não tá falando assim, a direita não quer que as redes sociais sejam uma eco-chamber de direitistas. Não, eles querem que os esquerdistas estejam lá. Até porque é tão fácil tu humilhar intelectualmente qualquer esquerdista. Porque o esquerdista, ele vive no mundo da fantasia. Você vive no mundo de fatos, números. Entendeu? Então o esquerdista vem e fala assim, o SUS é bom. Aí tu fala assim, tá, mas por que o SUS custa 60 pilas por mês por pessoa, sendo que o plano de saúde de um deputado custa 21 mil reais por mês? Tu não acha isso discrepante? Ah, mas veja bem, né? Os políticos são seres superiores e o povo... Sabe qual é que era? Com dados, com números, tu humilha e estupra intelectualmente todo e qualquer esquerdista. É só você estar municiado de fatos, de números, de dados. Porque o esquerdista, ele tá municiado de ideologia. O que é completamente diferente do que a gente prega. Sacou qual é que era? Os Estados Unidos ainda tem o mínimo de respeito pela propriedade privada, pela liberdade de expressão. O povo é armado, o que já é uma grande coisa. E até isso a Kamala Harris quer mexer. Mas a gente não sabe até quando. E falando em Estados Unidos, não tem como a gente não pensar em investimentos nos Estados Unidos. Porque hoje o mercado financeiro é o mais desenvolvido, é o maior... Eu vou deixar o jabá, tá? Eu vou deixar o jabá, né? Vai, minha ticha, vai! Vai! ...do mundo mais sólido do mundo. E o próprio Elon Musk falou é que o Brasil não é um país seguro para investir. Mas tem muita gente que ainda insiste em deixar todo o patrimônio no Brasil. Gente, eu fico de cara aqui no escritório, às vezes eu pego, eu consulto famílias que têm patrimônios, assim, de milhões, todo no Brasil. E eu não sei se faz isso por falta de conhecimento, por falta de tempo, por falta de assessor, o que que é. Mas, cara, olha, esse momento, esse momento está muito clara a importância de você mandar o seu dinheiro para fora do Brasil e por uma questão de proteção ao risco brasileiro. Exatamente. Nesse país não existe segurança jurídica. E como é que eu faço, Nanda, isso? ...e qualquer canetada inconstitucional pode mudar. Até se você... A minha empresa se fudeu por causa disso, porque era assim, ó, é só 15 dias para achatar a curva. Daí eu falei para a galera, galera, tá aqui o dinheiro de todo mundo, já adiantei salário da galera. Falei, vão para casa, vão ficar 15 dias, cuide da sua família, fiquem em casa. Os 15 dias para achatar a curva, virou um ano e meio. ... Ainda vou ter dinheiro para mandar esse e-mail para a Nanda, hein? Ainda não tenho, Nanda, mas um dia eu vou ter e-mail para mandar esse... Um dia eu vou ter patrimônio e dinheiro para mandar esse e-mail para ti. ...reunião. Voltando aqui à linha do tempo do ocorrido com... Vai ficar para membro depois. ...o Alexandre de Moraes também bloqueou as contas da Starlink para garantir o pagamento de processo de... Lembrando que tudo isso que ela está falando aqui, eu falei lá no meu canal Papo Libertário. Papo Libertário é o meu canal novo, que vai falar sobre economia e política. Todos esses assuntos de economia, política, anti-estado, libertarianismo, vão ficar neste canal aqui. É fundamental que você vá para lá também. Porque depois aqui vai virar um canal só de hardware e você vai ficar bravo comigo. Não fique. ... Sim, Sandro, as lives vão ficar para membros. Obrigado, Irmão, pelos 19 meses. Sim, lembrando que esse bloqueio, a Starlink, ela é muito importante para o Brasil, especialmente na região da Amazônia. Então, assim, tem até uma matéria aqui falando que a internet por satélite na Amazônia domina 90% das cidades. Ah, então quer dizer que toda prostituição, toda pedofilia e todos os crimes que acontecem nessa área são culpas do Elon Musk. Já que é ele que está disponibilizando essa internet, não é mesmo? Já que é o Elon Musk que está disponibilizando internet nas áreas de garimpo ilegal, não é mesmo? E vale lembrar também que as áreas de garimpo ilegal utilizam geradores de energia que são alimentados com o diesel da Petrobras. Portanto, a Petrobras deveria também ser fechada. Vale lembrar que a Petrobras também libera gasolina para carros de bandidos que vão fazer assaltos, sequestros. Então temos que proibir a gasolina, os carros, as facas, as colheres. Esses dias uma mulher matou um cara e botou na geladeira. Deveríamos proibir geladeiras também. Deveríamos proibir televisão, geladeira, rádio, consumo de comida. Deveríamos proibir tudo. Em última análise dentro desse país de merda. O telefone na Amazônia domina 90% das cidades. Isso é mais uma hipocrisia da comunada, né? Porque esse discurso aí de, ai, a gente não quer machucar ninguém, a toxicidade, a opressão da rede social, nós nos importamos com o bem-estar e o amor venceu. Tá muito, muito lindo na teoria. Na prática, eles querem tirar a Starlink, que é responsável por fornecer internet a pessoas que antes não tinham internet e que agora vão ficar como. Ninguém fala disso. Cara, o esquerdista, ele adora falar coisas subjetivas e impraticáveis. Quando você começa a ir pra o efeito prático da coisa, geralmente ele não tem o que falar. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal falando da Starlink, da importância da Starlink em relação à descentralização da informação. E também falando de Elon Musk, que é um dos maiores empresários de todos os tempos. A figura do empreendedor, ela precisa ser exaltada. O empreendedor, sim, precisa ser exaltado. Não um burocrata estatal. Aí, vamos lá. Teve o envolvimento da Starlink. Lula também mandou bloquear a Starlink das tribos indígenas. E aí, os melhores comentários... A principal tribo, né, que foi a mais afetada, pelo que eu vi por enquanto, foi a tribo Sugiro Kimimami. São os melhores, né? Dá uma raiva, gente. Assim, dá uma raiva, mas ao mesmo tempo uma motivação. Porque eu vejo a média das pessoas é tão burra, mas tão burra, que assim, se você escreve direitinho, não vota no Lula, não fala esse tipo de besteira, você já tá... Se você escreve direitinho, é tipo assim, se tu tem português fluente, tá ligado? Na frente de uma galera, de verdade. Você não precisa ser extraordinário, mega inteligente. Não, gente. Cara, isso que a Nanda fala, eu gosto muito quando ela fala, né, que é tipo assim, cara, no Brasil é muito fácil você ganhar dinheiro, cara. É um dos países mais fáceis do mundo. Basta tu ser um nota 6, tá ligado? Tu não precisa ser um mega empreendedor, tu não precisa saber o que é juros compostos, o que é curva de lafre, efeito cantilom, nada. Tu precisa saber. Tu sendo um nota 6, tu tá na frente de 80% da população, cara, e tá aqui o hino de vocês, ó. Tem pessoas que têm as faculdades mentais em dia, né, o cara que mandou muito bem no comentário. Falou assim, se é assim então, bora acabar com a Claro, Oi Vivo, rádio, avião, carros, caminhões, motores, barcos, combustível. Mano, esquerdistas são muito burros mesmo, exatamente, cara, esse cara que foi genial, né. Você acabou de falar isso. Foi genial no comentário dele, porque isso, minha culpa, não é do meio, a culpa é de quem usa, é que nem a história da faca, né, o cara falou até aqui embaixo, né, ó. Tu pensa com o cu. Vamos parar de vender facas, pois são usadas por assassinos. Foda-se o açougueiro, exatamente, não é do instrumento. O açougueiro que corte com um sabre de luz, né, irmão, a porra da carne. Exatamente, né, tem pessoas que têm faculdades mentais ali em dia. Não é todo mundo, né, foi o que eu falei, assim, pegar mais da metade do Brasil é doente, isso pra mim é doença, doença mental, né. Vamos lá, aí, ok, aí depois, qual que foi a resposta do Elon Musk em relação à Starlink? Ele respondeu, garantiu que todo mundo vai continuar tendo o serviço de graça. E falou de escolas, de hospitais que dependem do funcionamento da Starlink, olha que legal, né, como sempre o empreendedor, os empresários fornecendo soluções para a sociedade, diferente dos burocratas que são. Cara, tu imagina se o Elon Musk corta, né, vamos cortar mesmo a Starlink no Brasil inteiro. O Elon Musk vai lá e desliga a Starlink no Brasil inteiro e morre em uma única pessoa em algum hospital porque faltou internet pra fazer uma solicitação de um helicóptero, de uma remoção, de alguma coisa do tipo. Essa vida ia estar na mão dele, sacou? Tipo assim, ele ia passar a ser o culpado. Só atrapalha. E, gente, a coisa tá tão séria que o próprio Elon Musk, ele fixou o comentário do Alexandre de Moraes sobre o Alexandre de Moraes no Twitter dele, no X dele. Então, assim, o negócio tá feio mesmo. E aí, recentemente, recentemente, tipo, alguns minutos atrás, antes de eu gravar esse vídeo, o Moraes também proibiu o uso não só do X, mas da VPN pra acessar o X sob uma multa, pena de multa de 50 mil reais. Olha, gente, eu fico imaginando um nível de malabarismo mental que a comunada tem que fazer pra entender isso aqui, pra concordar com isso aqui. Como é que esses caras vivem um dia normal na cabeça deles, cara? Porque, cara, sei lá, velho, eu já tô quase num ponto torcendo já por uma invasão. Eu, sinceramente, eu já tô num ponto onde eu tô torcendo pro Brasil ser invadido por algum outro país, cara. Eu já não tenho, ah, não, porque o Congresso é de direita, porque o Congresso é de direita, agora os senadores são de direita, agora as prefeituras, nós vamos ter duas mil prefeituras, cinco mil prefeituras de direita, tudo nós vamos usar o pau do Bolsonaro como pêndulo na nossa vida, que vai guiar nós pra salvação, cara. Eu já não tô mais nessa pilha, não, irmão. Eu já tô na pilha da gente começar a cutucar, a gente começar a falar assim, ô, 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 Clau Schwab, ô, Jorge Soros, sabia que tem 150 bilhão de tonelada de diamante na Amazônia? Por que vocês não vêm aqui buscar? Por que vocês não vêm aqui? Dois, três porta-avião, cara, nem precisa muito, é dois, três porta-avião, uns 20 e 30 caça de primeira linha. Aquele caça invisível, sacou? Uns 4, 5, uns 2, 3 Missile Hellfire lá em Brasília. Cara, é rapidinho, cara. É rapidinho, cara. Eu vou tacar minha bandeirinha branca aqui só esperando. Pode vir. Eu não sei se eu vou ter que aprender mandarim. Eu não sei se eu vou ter que aprender inglês. Eu não sei se eu vou ter que aprender aquele inglês de retardado mental da Europa. Eu não sei. Não importa. Estou disposto. Eu não sei se eu vou ter que vestir minhas filhas igual os dementador do Harry Potter. Pra mim não importa. Mas eu já não tenho mais esperança nenhuma que essa porra desse país vai dar certo no meu período de vida. Eu tenho certeza absoluta que eu vou morrer dentro dessa merda desse país. Que eu vou estar morto. E esse país não vai ter mudado um centímetro pro lado certo. Vai ser uma comunada. Vai ser um bando de filho da puta. Um bando de orangotango com sanguíneo. Cagando na mão. Esfregando na cara um do outro. Enquanto o Estado tá lá comendo lagosta, cara. Eu não tenho mais esperança nenhuma mesmo, cara. Eu quero que se exploda essa merda. Eu quero que o Brasil seja invadido. Seja por vias violentas. Ou seja que nem o Putin fez com a Crimea. Só traz um monte de porta-avião. Um monte de tanque. Um monte de coisa. E só entra e deu. E começa a ensinar inglês. Começa a ensinar russo. Começa a ensinar mandarim. Começa a ensinar rock bar. Eu não sei, irmão. Mas essa merda não tem mais como dar certo. Ah, porque agora o Congresso é de direita. Agora os senadores são de direita. Sabe onde é que tá esse bando de filho da puta? Tão contando os 30% de propina das emendas PIX que eles conseguiram nesses últimos meses. Todos esses filhos da puta que tão lá pregando virtude, que são de direita, que são conservador, Deus, pátria, família e dedo no cu. Todos esses filhos da puta tão lá contando agora a quantidade de propina que esses arrombados tão ganhando, cara. Tu acha que eles tão preocupados com o X, com o Facebook, com liberdade de dispensão? Óbvio que não, cara. É óbvio que não. Eles querem saber aí os 30% de emenda PIX. Vamos? Foi 8 bilhões semana passada, né? Essa semana a gente consegue uns 12. Vamos lá, vambora. Vambora. Bando de filho da puta, cara. Não faz sentido. Acho que tá mais do que provado. Eu tô a um tanque de gasolina de fugir do Brasil, cara. Eu tô a um tanque de gasolina de fugir do Brasil. Eu encho tanque de gasolina, eu saio do Brasil. E você, seu merda, seu lixo? Hã? Que o Brasil... Vou com o ar condicionado ligado, escutando o shake it off da Taylor Swift ainda. Não é um país sério. É um país que tinha tudo pra dar certo, né? Tinha tudo. A gente tem terra boa, a gente tem um clima bom. Mas o que adianta? Olha o nível das nossas instituições. Como que uma economia pode prosperar sem ter o aparato institucional decente? Porque se você não tem segurança jurídica em um país, como você vai investir num país? O próprio Elon Musk, que é um dos caras mais conhecidos, um dos maiores empresários do mundo falando que não é pra investir no Brasil. Por que que você continua investindo no Brasil? Ah, mas tem empresas boas... Tem empresa boa, meu pau! Tem empresa boa, meu pau! Pessoal, não existe mais ganho de investimento no Legacy. Vai 15 anos já que não existe nenhum tipo de investimento dentro do Brasil hoje que ganha acima do agregado M2. Você tem 10% de ganho por ano numa bolsa de valores. E aí o governo imprimiu 15, 20% de moeda. Você perdeu dinheiro, seu merda, seu lixo, seu orangotango! Seu orangotango! Seu merda! A empresa pode ser muito boa, eu não duvido que tenha não, com pessoas honestas que se esforçam. Mas olha o cenário externo, uma economia não tem como prosperar desse jeito, fora o impacto, a vergonha internacional disso aqui. E que naturalmente vai afetar investimento estrangeiro. Porque se o próprio Elon Musk, que é o Elon Musk que tá falando que não é pra investir no Brasil, você acha que não vai vir muita gente comprando essa tese dele? E pra fechar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma... Se tu é um investidor e tu vê se... Se tu é um investidor, tu tem empresa em dezenas de países, se tu é aquele cara multibilionário lá que a esquerda odeia, e tu vê um post desse do Elon Musk, daqui 5, 10 anos tu vai tá lembrando desse post do Elon Musk. Brasil? Ah, Brasil é aquela área onde tem prostituição, pedofilia, futebol e carnaval. Ah, e o Elon Musk que fez aquele post... Ah, é. A frase de Ludwig von Mises, que foi um economista austríaco, um grande defensor das ideias de liberdade, que disse o seguinte, é inútil lutar contra o totalitarismo, adotando métodos totalitários. A liberdade... Precisamos salvar a democracia com uma ditadura. A liberdade só pode ser conquistada por homens incondicionalmente comprometidos com os princípios da liberdade. O primeiro requisito para uma ordem social melhor é o retorno à liberdade restrita de pensamento e expressão. Muito obrigada por assistirem o meu vídeo, eu também vou deixar o vídeo da Kamala Harris que eu comentei pra vocês assistirem agora. Eu tenho certeza que vocês ainda vão ouvir falar muito dessa socialista, dessa mulher bizarra que está disputando as eleições dos Estados Unidos. e até a próxima, pessoal. Beijo, Nanda! Obrigado pelo teu vídeo, querida. Obrigado pelo teu vídeo. E tamo junto, cara. Tirem o seu dinheiro do Brasil. Cara, se preparem pra fugir daqui. Se vocês não têm família, não tem porra nenhuma aqui, cara, se preparem. Porque isso aqui, cara, não existe a mínima chance dessa merda dar certo. Não existe a mínima chance. A mínima chance, tá? Então, vambora. Tirem o seu dinheiro do Brasil.